Olá, boa tarde. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem exposições, oficinas e muitas curiosidades. As atividades são realizadas em mais de 500 municípios até o próximo domingo. Em Brasília, a repórter Carolina Monteiro mostra um jardim cheio de flores sensíveis à luz e ao toque. Um jardim robótico, o encontro entre a arte e a tecnologia, uma iniciativa da Universidade Estadual Paulista. Quem explica pra gente como funcionam essas flores robôs é o professor de robótica, Alexandre Simões. Professor, como funcionam essas flores? Elas são sensíveis a quê? Esse conjunto de vasos robôs, eles são sensíveis à presença das pessoas, à proximidade das pessoas, ao toque das pessoas, à luz. É uma série de diferentes sensores que a gente está usando para promover a interação das pessoas com a obra. Então, é um tipo de obra de arte tecnológica, onde a pessoa não só vê a obra, mas pode interagir com ela. E a expectativa também é aproximar o ser humano dos robôs, dessa tecnologia robótica. Exatamente. Uma das ideias, essa é uma plataforma que a gente utiliza para pesquisa, pesquisa de interação entre humanos e máquinas. Então, os robôs devem ser pra gente na próxima década, porque os computadores foram na década passada. Então, a ideia é exatamente promover a aproximação das pessoas com essa tecnologia. Então, o que esses experimentos já vêm revelados pra vocês, já no campo da universidade? Os experimentos têm mostrado pra gente como os humanos têm confiança nos robôs. Então, pra que os robôs entrem na nossa casa e executem o nosso serviço na cozinha, de auxílio a idoso, etc., as pessoas precisam ter confiança nos robôs. Então, uma série de grandezas são envolvidas, né? Forma, cor, movimento, padrão de movimento. Então, isso é o que a gente estuda com essa plataforma. Muito obrigada por sua participação na NBR. E quem quiser saber mais sobre esse jardim robótico, basta vir aqui na Semana de Ciência e Tecnologia. Carolina Monteiro, para a TV NBR. E este jardim robótico está no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, em Brasília. E você também pode acompanhar a cobertura completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia pelas redes sociais. Acesse youtube.com.br tvnbr, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E você também pode acompanhar a cobertura completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Parque da Cidade 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 do